Pipa sem serol não rola E aí Rui? Eu quero um pipão Só os pipão Eu quero um pipão Eu quero um pipão Só os pipão Eu quero um pipão Vida do Youtube, começando lá um vídeo top pra vocês aí Chegando no campinho aqui, com meus pipa aqui Fiz dois pipão aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Até eu virar a câmera Dois pipão aqui Vou estar testando aqui Será que é que é top, hein, rapaziada? Queria que eu só tivesse essa lua Mas o céu tá com nuca E essa lua ia ver melhor A rabiosa Aí o meu ajudante tá aqui já Essa linha presta pra fazer o cabelo É uma linha pra fazer o estirante Aqui que eu não fiz não o estirante Aí eu vou estar arregando esses pipa aqui Pra ver como é que ficou aí no alto aí Se ficou boa Tá testando aí Será que é que é top, hein, rapaziada? Então já pedindo pra vocês Deixarem o like aí no vídeo aí Curta aí, rapaziada Não custa nada Aperta aí, ó E comenta aí o que vocês acham do vídeo aí Vou estar ajeitando ela aqui Fazer o estirante E volto com vocês, hein Acompanha Deixa um lá Começando um vídeo aí Vou tirar a rabela dela aqui E falei o estirante Estirante com três Que é três aqui Bota um aqui E outro aqui E outro aqui Vou tirar a rabela aqui rapidinho Acompanha aí Caraca, mano A gente já passou por isso O cara faz a rabela bem legalzinha Faz a rabela bem legalzinha Na hora que a gente tirar A rabela embulou ela toda Vai, foda Posso? Vamos lá, rapaziada Tira a rabela embulou tudo Cadê a rabela aqui agora? Hã? Caramba Cadê a rabela? Tu disse o que? Tu disse assim, ó Vou fazer a rabela aqui agora Pronto, não falei a rabela não Falei o estirante E alguém aqui pra mim Me corrigiu aí É o sol na cabeça aqui Que o cara faz o oriental Caraca, falei o estirante aqui Pra ver se essa pica acabou A rabela embulou Foi uma luta pra ele embulou Será que ela topa, hein, rapaz? Acompanha aí Acompanha e mete o dedo no laio Esse estirantezinho aqui Ficou boa Se ficar ruim Foi o Breno que fez a pipa Aqui? Foi, hein? Não Se ficar boa foi o que fez Acabou O vento tá forte não, rapaz Tá forte não, velho Vou deitar Já que o vento tá forte Eu vou botar os estirantes mais ou menos aqui Se eu botar muito pra trás O vento tá forte É porque eu vou pegar o vento da mexida Vai ficar muito forte O vento forte O vento forte O vento forte O vento tá pra baixo Não tem que ir mais ou menos O vento forte Pra arragar meu rio e tudo Cadê a ponta da linha? É que ficou boa, hein, rapaz? É, tem alta aí, ó Vai que a pipa não vai simbá Vai que estancar, estourar a linha A pipa pega e não der volta É? É? É Vai que a pipa não vai virar, hein? Vai que a pipa não vai virar, hein? Vai que a pipa não vai virar, hein? E aí Tá Olá para ela Leite! Qualita! Abelha passa maior! Deixa eu pegar o duro Eu tenta invular abelha ou eles invular Abelha passa maior! Para uselu sensations como Ibarang Wecon Trello Do 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL rapaziada aparentemente ficou top, ficou top, merece seu like e sua curtida, dá uma remanda obra nela aqui é louco, guia, guia Vamos lá. Merece o like ou não, rapaziada, merece o like ou não, curta aí, ajuda aí, rapaziada, vou baixar ela aqui, ó Merece o like ou não, rapaziada, vou baixar ela aqui, ó É um frear, tudo top, hein, rapaziada, tá testado ela aqui, então eu peço só você deixar o like e curta, hein, é, tudo top, valeu, até o próximo vídeo